Oi Elia Sangue Não subestimo de Jay Nenê não hein Esse é jogador caro Vai doer Tem som é luxo né, Lamborghini ou Teneré Com o brinquedo eu vou Lembra do penal ralé Interpreta o que quiser Não está o placo Investi em umas mulher Automóveis cabaré Tô jovem milionário Vai meu em nenhum chalé Enquanto eu tiver de pé Me dá logo aos meus chegados Vendendo de ninguém Isso que é foda nem mei Dinheiro atrai os paus Vai noite é refém, marcha das Enem Se joga nos meus braços Nessa madrugada Te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no barquinho No banco de couro Nessa madrugada Te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho No banco de couro Não subestimo de Jay Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Atenção é luxo, né? Lamborghini ou Teneré Cobre enredo eu vou Lembrando os menor halé Interpreta o que quiser Nós tá o placo Investimos mais mulher Automóveis cabaré Então joga em milho horário Vai meu engenho em um chalé Enquanto eu tiver de pé Me dá logo aos meus chegados Vendendo de ninguém Isso que é foda nem mei Dinheiro atrai os paus Vai noite é refém, marcha das Enem Se joga nos meus braços Nessa madrugada Te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho No banco de couro Nessa madrugada Te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho No banco de couro No banco de couro No banco de processo Na-nossa-nossa-nossa O banco Mas